Oi, oi gente! Começando mais um vídeo aqui no meu canal e o vídeo de hoje é isso mesmo, gente. Um vídeo a ser bem que vlog é muito tempo não, né? Então, resolvi ir nesse vídeo, né? Resolvi, vou dar meio que um resumir pra vocês. Resolvi pintar o que sobrou da tinta, né? A gaiola da Lely. Também trouxe ela pra casa, né? Tô de casa de volta, né? Tô em casa de volta, porque eu moro com meus pais, tá bom? Eu tava passando um bom tempo lá na casa do meu namorado, só que aí aconteceu imprevisto. Ele teve que viajar, né? Por uma situação, assim, pessoal, entendeu? Então é coisa dele. Aí ele vai voltar e provavelmente vai viajar de novo, então... Enfim. É isso, gente. Então, o vídeo vai ser esse. Eu tava mostrando um pouquinho. É meio que um mini vlog. Não sei exatamente o tamanho do vídeo que vai ficar. Mas eu prometo pra vocês que vai ficar bem legal, tá bom? Então assiste até o final, tá bom? Não esquece de deixar o like, tá bom? Se inscrever por aqui. Se você é novo, ativa o sininho pra não perder nenhum videozinho. E é isso, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Gente, resolvi pintar a gaiola. Olha só, como eu vou botar pra vender tudo, né? Eu já postei, né? Realmente no bazar aqui da cidade. Mas aí eu vou postar novamente, né? Ela novinha, assim, né? Sem esses detalhes aqui de... Como é? De ferrugem, né, gente? Olha só, que saiu a tinta todinha. Aí eu vou passar só nessas partes que realmente tá precisando, entendeu? Ó, aqui é mais, né? A tampa é mais. Aqui é bem pouquinho, ó, nessas partes. Aí eu coloquei aqui no muro. Vou tá usando uma tinta spray mesmo, essa daqui, ó. Que ela é secagem rápida, branco brilhante, ó. Ela serve pra interior e exterior, externo, né? Interior e externo. Perdão, falei errado, mas enfim, ó. Um branco. Vou tá usando, gente. Nunca pintei na minha vida assim. Enfim, bora lá, né? Já que eu vou vender, mas por enquanto eu vou tá usando ela até eu vender ela, tá? Tem uns cronos aí. Mas enfim. Aí eu acho que vai precisar lixar, gente, né? Vou lixar. Tem uns papéis aqui de lixo, ó. Cortei pra diminuir, ó. Tem mais ali também se precisar. E aí eu vou lixar pra depois passar a tinta. Tinta-feira. 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 Se inscreva. 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 Então eu vou pintar mais a tampa de cima, porque aqui realmente tá necessitando que... A gaiola, olha só. Tá vendo? Veja o antes, né? E bora lá pintar, gente. Tá, gente. E tem um lado, esse lado aqui, vou deixar aqui no canto, pra poder secar, né? E como é a secagem rápida, então vai ser rapidinho. Vou pintar o outro lado e... Ó, a gente pintar, ó, a gente pintar aqui na frente. Vamos pintar aqui na frente. Gente, olha só, a tinta não era nova, né? Só que a gente é nova, né? Só que a gente usou pra outra coisa, né? A gente... A gente... A gente comprou pra pintar a geladeira que tava com bastante ferrugem, principalmente na parte de cima. Então, ele achou bastante na geladeira aí. Isso como sobrou o restinho, eu disse... Ah, eu vou aproveitar e vou pintar agora da minha hamster. Que ela tava bem, né, carradinha? Mas aí, deu só pra tapear, gente. Porque não deu toda, né? Também não vou investir muito, porque... Né? Só pra dar uma aparência melhor nela, né? Por enquanto. Mas, enfim, olha só. Deu pra pintar mais na frente. Por dentro não deu. Aqui também, ó. Tá vendo? Mas o outro lado ainda tá meio molhadinho, né? Então, vou deixar aqui secando. Gente, olha só como ficou depois de seca. Eu deixei por muitas horas, mesmo que fosse... Né? Que era... Enfim. Tenta secar de rápida e tudo. Mas, enfim, eu esperei bastante tempo, ó. Pra secar realmente, 100%. E aqui estão as pecinhas que eu vou colocar. A gaiola temporária, gente. Eu tô planejando comprar outra caixa organizadora. É porque realmente me apertou esse mês. Então, vou deixar pro ano que vem. Mas vai dar tudo certo, tá? Pra eu comprar e me livrar dessa gaiola. Também tô vendendo ela. Tá? Tô vendendo ela. E é isso. Agora eu vou montar. Pra colocar as coisinhas dela de volta, né? Tchau, tchau. 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 para ela. Eu só deixei aqui o necessário para ela, que foi a água, a comida que ainda tem aqui, ó, e a rodinha, né? Que foi o mais importante. E não mexi com ela por esse tempo, né? Por um dia. Mas, enfim, agora vamos... Olha, a tampinha eu vou abrir isso ali, né? Vou virar do outro lado que tá do contrário e vou encaixar a gaiola agora. E aí 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 Me ajudou muito se você gostou do vídeo, tá bom? Foi uma pequena mudançazinha, assim, só pra... Enfim, só pra mesmo, assim, né? E eu sei se vocês vão ouvir de tipo de hamster. Vídeo de hamster. Então, vai estar participando aí dessa semana do vídeo de hamster, tá bom? Então, até amanhã, né, gente? Ah, espero muito que tenham gostado, tá bom? Não esqueça de deixar o like. Um beijo. Até a próxima. Fica com Deus e tchau.